Fala galerinha, beleza? E aí, tudo bem com vocês, pessoal? Tudo jóia? Canario Ricardo Petri, estamos aqui mais uma vez trazendo um videozinho aí para vocês, né? Hoje não temos muitas atualizações acerca da reprodução, né? Temos aí os mesmos casais chocando e temos dois em postura, que é a gaiola 9 e a gaiola 16, né? No vídeo anterior eu já havia mostrado isso para vocês, né? Mas gravando um videozinho aí hoje para esclarecer a dúvida aí de um amigo, né? Antes de chegarmos aí na pergunta dele, eu quero, como de costume, estar mandando um grande abraço aí para o pessoal que acompanha o nosso trabalho, né? Vocês são fera demais, né? Sempre aí acompanhando, deixando comentário nos vídeos, né? Isso é bacana demais, fico muito feliz, viu? Então agradecer aí o Luciano Machado, o Leonardo Dantas Ransolin, o Jones lá do Canario Pavarotti, o nosso amigo também Master Angelo, o Canario Guimarães SF, grande abraço. Canario Havana, também sempre ligadinho aí nos nossos vídeos, né? É, o amigo lá, Canario Luciano, o Canario JBS, o Fábio Jesus, o Fábio que é aqui de Cianorte, pessoal, cria os Canários aqui, faz parte do clube nosso também, grande abraço aí, Fábio, obrigado por você acompanhar o nosso trabalho aí. O Canario dos Irmãos Gêmeos, o Everton Pinheiro, grande abraço, Everton. Canario Melo, o Belgas Embalados Betim, grande abraço, amigo. O Valdir de Jesus, também ligadinho aí nos nossos vídeos, grande abraço. Outro Cianortense aqui que tá sempre vendo nossos vídeos, o amigo Kleber Moretti, grande abraço, Kleber. Kleber que também tá iniciando a reprodução lá com os Gloster, né, Kleber? Sucesso aí, meu amigo. O Adriano Pasqualon, o meu xará, Ricardo Estevanato, sempre aí deixando comentário também, bacana demais. Álvaro da ATS Mercearia, grande abraço, Álvaro. O Jonathan Pereira, ligadinho aí também nos vídeos. Milton Antônio Araújo, o Criador Santana, o nosso amigo Dalmo Miguel, sempre também ligadinho aí nos vídeos. O Leonardo Barbosa e, pra fechar aqui, o nosso amigo de Terra Boa, Paraná, o amigo Adriano Peral. Grande abraço, Adriano. E, pessoal, é respondendo uma dúvida aí do nosso amigo Adriano, que eu estou fazendo esse vídeozinho aí pra vocês, então. O Adriano perguntou, né, qual que é a diferença entre um canário vermelho clássico e o canário Urucum, né, que é a nova mutação que eu estou criando aí esse ano. Adriano, basicamente, é, a diferença entre eles, visível, você já nota logo de cara, é o que? É, a parte do bico, do Urucum, ela é vermelha também, tá, enquanto que no clássico não é. Outro detalhe é na parte da pele do canário, as patas ali, né, você consegue observar também aquele tom avermelhado, coisa que no canário clássico nós não temos, né, E também, um item que a gente consegue notar facilmente aí, se a gente pegar os dois na mão e comparar, é a plumagem, né, eu tenho percebido aí que a plumagem do canário Urucum ela é mais, mais macia, né, como que eu vou se dizer assim, mais, mais sedosa, né, uma plumagem mais macia, assim, é bem, é bem bacana. Mas uma das principais características mesmo que a gente observa com facilidade é o bico, né, o bico do canário Urucum, ele é um vermelho bem forte, assim, bem escuro, enquanto que dos canários clássicos não tem esse tom avermelhado, né, é, o cruzamento entre os canários Urucum, basicamente a gente se faz entre portador e clássico, né, e puro, que a gente chama, né, quando o canário ele é Urucum, a gente chama de puro, e então cruza um puro com um portador. Então cruza o puro, o Urucum puro, com o portador de Urucum, ele carrega na carga genética dele, ele porta ali a mutação Urucum. Ou então, o cruzamento que eu tô fazendo aqui na gaiola 11, ó. Aqui na gaiola 11, nós temos os dois portadores de Urucum, tanto o macho quanto a fêmea, os dois portam a mutação Urucum. Então a tendência é sair filhotes Urucuns, também portadores e também clássicos, né, desse cruzamento aí. Ou você pode cruzar também um canário Urucum puro com um canário clássico e aí os filhotes vão sair portadores. Bacana? Então um videozinho rápido pra responder aí essa dúvida do nosso amigo Adriano, né, que é da cidade de Terra Boa, aqui pertinho de Cianorte, né. Bacana? Então é isso, pessoal. Deixa você também o comentário aí nos vídeos pra que a gente possa tá lembrando de você sempre, né, mandando um abraço aí nos próximos vídeos. Então comenta aqui abaixo pra que a gente possa tá enviando um abraço aí pra você nos próximos, valeu? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!